Fala pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como você desbloquear o bootloader de qualquer versão do Moto G7, ok? Tanto a versão normal, a versão Play, a Power ou a versão Plus. Nesse vídeo você vai acompanhar aí o procedimento de desbloqueio do bootloader de qualquer versão, ok? Lembrando de início que esse procedimento ele anula a garantia do seu smartphone e também formata o seu aparelho. Então faz aí um backup dos arquivos antes de realizar aqui o procedimento desse vídeo. Então segue aí. Bom pessoal, aqui no seu smartphone a primeira coisa a se fazer é você entrar aqui nas configurações do seu aparelho e ao chegar aqui você desce e vai procurar a opção contas, que no caso está aqui, ó, contas. Aí você clica, nessa tela você vem e remove a conta do Google que está vinculada ao seu dispositivo. No meu caso é essa aqui, ó. Aí você clica na sua conta, depois você vem aqui em remover conta, remover conta. E pronto, pessoal. Feito isso, você pode voltar e agora você vem aqui, ó, em sistema. Você clica. Chegando aqui nessa tela, você vem e clica nessa opção aqui, ó, sobre o dispositivo. Aí você desce até aqui embaixo e vai dar vários cliques nessa última opção aqui, ó, número da versão. Vai clicando até ativar a opção programador ou desenvolvedor, beleza? Vai clicando várias vezes, ó. Pronto. Agora você é um desenvolvedor. Quando aparecer essa mensagem, você volta e aqui, ó, em avançado, você dá um clique e vai descer que vai ter agora essa opção aqui embaixo, opções do desenvolvedor. Aí você dá um clique nela e agora nessa tela, pessoal, você desce e vai marcar essa opção aqui, ó, desbloqueio de OM. Você marca a chavezinha e vai clicar em ativar. Pronto. Agora você desce e também marca essa outra opção aqui, ó, depuração USB. Você dá um clique, clique em OK e pronto. Entrou nessa tela, marcou depuração USB e desbloqueio de OM, pode agora desligar o seu smartphone. Você desliga ele. Vou colocar ele aqui e vamos aí para o computador. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link desse arquivo aqui, ó, bootloader, para vocês baixarem. É, ele vem zipado, aí você descompacta o arquivo, botão direito sobre ele e vem aqui, ó, extrair aqui. Pronto. Ele vai descompactar e vai criar essa pasta, bootloader. Aí você entra nela. E aqui, pessoal, vai ter alguns arquivos. Aí temos aqui esses dois sites para você entrar. Esse aqui, ó, é para você baixar os drives da Motorola. Você vai clicar e aqui, ó, vai abrir esse site. Aí você vem e vai escolher aqui, ó, de acordo com a versão do seu computador. Temos aqui 32 bits e 64 para as versões do Windows. Aqui, a versão do Mac. Certo? Se eu for Windows, você vem para cá. Se for Mac, você vem para cá. No meu caso aqui é o Windows. E a minha versão do meu computador é 64. Então, eu baixo essa versão aqui, ó. Certo? Para você saber a sua versão, é bem simples. Basta você vir aqui no seu computador. Aí você vem aqui, ó, nesse espaço aqui em branco, botão direito do mouse. E vem aqui em propriedades. Ou aqui em cima de computador, botão direito e vem em propriedades. Clicou. Vai abrir aqui a tela de informações do computador. E aqui embaixo, ó, temos o tipo de sistema. E aqui na frente, temos a versão da arquitetura. Que no meu caso aqui é 64. Aí você pega e baixa a de acordo com o seu sistema. No meu caso é 64. Eu baixo aqui, ó. 64. Então, um clique. E ele já baixa os drives. Certo, pessoal? Se o seu for 32, já sabe. Escola a versão 32. Quando baixar os drives, você vai abrir aqui o programa, certo? Que vai estar aqui na pasta download. Ou você aceita aqui, ó, diretamente. Certo? Dá um clique. Aí você já executa e faz a instalação do programa de drives aqui no seu computador. Vai aparecer aqui, ó. Executar. Aí você clica, certo? Ele vai aqui abrir atrás de setup. Temos aqui a opção reparar e remover. Porque eu já tenho o programa instalado. Mas, no seu caso, não vai aparecer essa tela. Aí você vai clicando em Next, Next. Aceita os termos e conclui a instalação. No meu caso, como eu já tenho ele instalado. Vou só cancelar aqui o procedimento de instalação dos drives. Mas, você não vai ter esse programa. Aí você prossegue e faz a instalação. No meu caso, eu já tenho. Então, eu vou cancelar. Mas, você instala ele aí de boa no seu computador. Quando você instalar, agora você pega e abre o site da Motorola. Para a fase de desbloqueio do Boteloader. Obteu o código para a fase de desbloqueio. Vai ter direitinho ali os dois sites, certo, pessoal? Vou deixar ali os arquivos de boa para vocês. O primeiro, você baixa os drives. E o segundo, agora, você entra aqui no site da Motorola. Depois, tem instalado os drives. Certo? Bom, aqui no site, você desce e vai clicar nessa opção aqui. Entrar com a conta do Google. Você dá um clique. E agora, ele pede para você entrar com a sua conta. Eu vou entrar aqui com a conta que eu tenho, certo? De boa. Você faz aí o login na sua conta. Coloca o e-mail e a senha. Para entrar aqui no site de boa. Logo mais, abre esse site aqui. Aí você desce. E aqui embaixo, pessoal, ele pede um código para a fase de desbloqueio do Boteloader. Como vamos obter esse código? É simples. Agora, você vem, vai minimizar aqui. E, galera, é o seguinte. Aqui, em ADB My Fast Boost, essa pastinha, você abre ela. E aqui, nesse espaço em branco, você segura o botão Shift do seu teclado. Não, pessoal. Quer dizer, desculpem aí. Você vem aqui em cima, vai dar um clique. Vai apagar esse nome. E vai digitar CMD. E dá um Enter. Pronto. Vai abrir essa janelinha. Ok? Bem simples. Abriu essa pasta. Vem aqui em cima. E digita CMD. E vai abrir essa janelinha aqui. Beleza. Depois de ter abrido ela, você volta. E aqui, ó. Temos esses comandos. Nesse bloco de notas. Você abre. Pronto. Vou fechar aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. O CMD. E aqui do outro, o bloco de notas. Com os comandos. Aqui, pessoal, é o seguinte. O primeiro comando é o Fastboot Device. Que é para verificar se o celular está conectado ao computador. Então, agora, vamos conectar o dispositivo. Aqui, pessoal, com o seu smartphone, você vem e segura o botão Volume Menos e o botão Power. Que é o botão de ligar e desligar. Segura os dois botões ao mesmo tempo para que ele entre aí em modo de Fastboot. Ok? Volume Menos, segura e o botão de ligar e desligar ao mesmo tempo. E solta quando aparecer essa tela. Beleza? Bom, aqui agora, basta você conectar o cabo USB no seu computador e depois aqui no seu dispositivo. Faz aí a conexão. Beleza? Pronto. Ele já conectou aqui, ó. Aqui embaixo, pessoal, se vocês observarem, temos aqui, ó, essa mensagem. Deixar a câmera focar. OM Locked. Ok? Quando desbloqueia, aparece flashing Unlocked. Certo? Vocês observam aqui, ó, no de vocês. E quando eu desbloquear aqui, eu vou voltar nessa tela e mostrar que está desbloqueado. Beleza? OM Locked. Certo. Conectado aqui de boa. Agora, vamos aí para o computador. Aqui no PC, pessoal, ele vai instalar, ó, os drives do seu dispositivo. Ok? Eu demorei aqui um pouquinho explicando aqui no smartphone, né? Mas, aqui, ó, ele vai começar a instalar os drives. Quando você conectar a primeira vez, aí, vai aparecer aqui, ó, é uma janelinha instalando e você aguarda até que ele instale. Beleza? No meu caso aqui, ó, já instalado de boa. Então, beleza. Bem simples, pessoal. É... Colocou o smartphone em modo Fastboot, que é essa janelinha aqui. Aí você conecta um cabo USB no seu PC e depois aqui no smartphone. Feito essa conexão, agora, aqui no seu computador, vamos fazer alguns comandos. O primeiro é o Fastboot Device, que é para verificar se o smartphone está conectado ao computador. Seleciona esse comando, Fastboot Devices. Você copia ele. Vem aqui, ó, no CMD e vai colar o comando. Aí você dá um Enter para executá-lo. Pronto. Vai aparecer aqui, ó, é sequência de número. Então, o smartphone está de boa conectado ao PC. Sabendo disso, agora basta você vir aqui, ó, e selecionar o segundo comando. Fastboot com AMGET com Locker Data. Seleciona ele. Aí você copia. Vem aqui, ó, no CMD e cola. Que é para obter o código que desbloqueou. Aí você dá um Enter para executá-lo. Pronto. Vai aparecer aqui, ó, vários números, que é o código que desbloqueou. Aí agora você seleciona esse código, botão direito do mouse, e vem aqui, ó, e marcar. Aí você vem aqui no primeiro número, seleciona ele, clica e segura. Vai, ó. Clica e segura. Aí você arrasta. E seleciona todo esse código. Ok? Depois de selecionado, agora basta você dar um Enter para copiar. Pronto. Já copiou. Aí agora você vai entrar no site, lá onde pede aquele código. Eu vou entrar aqui. Pronto. Aqui no site, pessoal, é, aqui, ó, nesse campo, que ele está pedindo o código, você cola. E aqui no seu código vai ter alguns espaços. Aí você apaga. Tá aqui um. Apaga. Tá aqui outro. Apaga. Aqui mais um. Pronto. Cuidado para não apagar nenhuma letra ou número. Depois de ter apagado aqui os espaços, aí você vem no expositivo, pode ser desbloqueado. Dá um clique. Ele vai verificar se pode ser ou não. Pronto. Verificou. De boa. Caso você não tire os espaços, vai aparecer que não deu certo. Ou também, caso você esteja tentando fazer esse procedimento em um smartphone réplica, que não é o original da Motorola, esse procedimento também não vai funcionar. Ok? Só funciona aí em dispositivos originais. Bom, clicou aqui de boa, verificou. Aí você desce. Vai clicar aqui, concordo. E solicitar a chave de desbloqueio. Dá um clique. Vai clicar em OK. Pronto. Agora ele vai enviar um e-mail com o código para o seu e-mail, certo? Para você conseguir desbloquear o botelouder. Agora, pessoal, você pega e abre o Gmail, a conta do Google, que você usou aqui no site da Motorola, ok? Eu já abri aqui o meu Gmail, que é a minha conta do Google, beleza? Que eu usei para entrar no site. Aí, já mandou aqui, a Motorola mandou um e-mail para me fazer o desbloqueio. Eu vou clicar aqui para abrir ele. E olha só. Aqui embaixo temos, ó, Unlocked Código e está aqui o meu código de desbloqueio. Você seleciona o seu código. Pronto. Agora você volta aqui e aqui no terceiro comando, pessoal, Fertiboot OM Unlocked, fazer o desbloqueio. Você apaga esse nome, faz o desbloqueio. Junta aqui. Aí dá um espaço e cola o seu código. Pronto. Vai ficar assim, ó. Fertiboot OM Unlocked, espaço e o seu código. Aí você seleciona ele, o comando aqui. Vai copiar. Vem aqui, ó, no CMD e cola. Aí você dá um Enter. Pronto. Aqui, ó, ele pede uma confirmação, certo? Para fazer o desbloqueio daquele smartphone. Aí você coloca novamente o código, que é esse comando aqui. Você cola de novo e dá um Enter. Pronto. O dispositivo, ó, ele vai desligar e ligar novamente, certo? Aí você já pode, ó, vir aqui e observar, eu focar, que agora, olha só o que apareceu. Flashing Unlocked, certo? Botelou desbloqueado. Pronto, pessoal. Agora você pode vir e jogar esse último comando aqui, ó, ali no CMD. Fertiboot Reboot, que é para reiniciar o dispositivo. Você copia ele, ou você só vem aqui, ó, e dá um clique no botão Power, ele já inicia. Vou colocar aqui o comando, cola e dá um Enter. Pronto. O dispositivo vai reiniciar. Você já pode remover aqui o cabo USB. Lá em cima apareceu uma mensagenzinha, ó. Bate Key, certo? Informando que o aparelho, ó, já foi desbloqueado. Beleza? Olha só, apareceu aqui essa tela escura. E agora já apareceu a logo da Motorola. Eu vou deixar ele aqui, pessoal, porque o dispositivo, ele foi formatado, certo? Vai demorar um pouquinho para iniciar. E quando ele iniciar aqui, eu volto com vocês para mostrar aí o resultado final. Ele já iniciou aqui. E agora basta, pessoal, você fazer aqui as configurações iniciais do dispositivo, igual você fez quando comprou o aparelho Português Brasil. Clique em iniciar. Ignorar. Pular. Desmarca e próximo. Pronto. Ele já iniciou aqui. Eu vou aqui nas configurações. Descer aqui em sistema. Deixa eu ver aqui. Sobre dispositivo. Aqui, pessoal, ó. Cadê aqui? E várias vezes. Clica até ativar, né? Aí você vem aqui, ó. Em opções de desenvolvedor. Desenvolvedor, quer dizer, olha só. Boater loader já está desbloqueado. Ok? Tá aí, pessoal. Aparelho com bootloader desbloqueado. Beleza? Lembrando uma coisa. Aqui, pessoal, as próximas atualizações via auto na disposição, dispositivo, não tem mais como você fazer via auto, ok? Quando chegar. Somente pelo computador. Então, lá, consta que você se inscreva aqui no canal para você pegar e aprender os procedimentos quando eu fazer, postar os vídeos e receber aí a notificação. Beleza? Tá aí, procedimento de desbloqueado bootloader para você fazer em qualquer versão da linha Moto G7. Aqui no canal, já fiz diversos aparelhos. E nesse aqui, pessoal, é o mesmo procedimento. E o que ele está mostrando para vocês como fazer nesse vídeo. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje, se você gostou, deixe seu gostei aqui embaixo. Se você quer acompanhar mais novidades como essa, é só clicar aqui no botão inscrever-se e ativar o sininho para receber aí as próximas notificações de eu postar um vídeo aqui no canal. Falou-se e até o próximo. Tchau, tchau.